E aí galera, voltamos aí com o detonado do Scarface, vamos junto? Vou pedir pra vocês que se perderam algum capítulo do detonado, volte lá na playlist do canal Procure o detonado, vocês estão acompanhando, também tem outros detonados muito bacana também, né? E reveja o capítulo, beleza? Vamos junto aí Próxima missão, galera, vamos lá Vemos em Business, ah, já deixa o like agora no início Level Up, temos que subir do level, né? Vamos lá, último level do jogo, lembrando que é o rumo ao final do game, beleza? Empire, vamos ver aqui, nós estamos aqui, nós temos que dirigir até aqui embaixo Bem, a missão está logo atrás de mim aqui, galera, mas eu vou passar de level Porque cada vez que vocês passam de level, vocês liberem Isso aqui tudo é plantação de droga, galera Não me pergunte que tipo de droga é que eu não sei Não sei qual é, mas eu sei que é drogas Nós estamos na ilha dos bandidos, né? A ilha dos caras maus Ah lá, vamos lá, vou pro lado Aqui eu tô até acostumado, tô até acostumado a passar aqui de boa, né, galera? Quem mora no Rio de Janeiro já tá acostumado com essa violência, né? Então, vamos junto Passar no meio de bala Rio de Janeiro tá fogo, velho Olha a parte da presidência aí Vamos lá que é violência na rua, né, mano? Então vamos lá, vou passar de level Normal, normal, um dia normal Só um dia normal Brincadeira, essa parte vai mudar a quantidade de algo detonado aí Como eu também tenho explicado pra vocês No jogo eu senti que tá um pouco Um pouco complicado as missões, né? A gente vai tentando até Passar Não existe nada impossível, né, galera? Só um pouco Persistir um pouco Vamos passar de level aqui Ok O que é que vai passar a gente de level, hein? Aqui no meio da cadeira? Lá na cidade, na nossa mansão Aqui é no meio do nada Tá bom Passar de level, então E aí, Bel, beleza? Salve, cara Tranquilo Vamos lá Level final Level máximo do jogo Nós temos agora Todos os exóticos estão liberados E todos os suprimentos Estão o máximo de suprimentos Pra negociação liberada E todas as armas estão destravadas agora Show de bola É O mundo Olha a frase, mano Olha Não, sacanagem não You have aqui Reputação Você adquiriu a reputação nível 8 Entendeu? O mundo inteiro lembra lá do seu nome Então escreve aí, galera Mac Scarface Ou no mundo inteiro The words with the name Your name O mundo todo Lembrará do seu nome Lembrará do seu nome Que maneiro, né, velho? Muito show, né, velho? É Vou falar pra vocês Que isso aqui São momentos finais do jogo Que eu tô sentindo Que eu tô zerando já, velho Vamos lá Comprar novas armas Vamos ver o que tem disponível agora Disponível Todas as armas estão disponíveis já, né Não tem grandes coisas Mas agora podemos Comprar Comprar munição das armas aqui Weapons Todas as armas estão no máximo agora Vamos comprar apenas munição Boiama Comprar apenas munição agora Para as armas Galera, essa compra de munição aqui É o seguinte Você compra munição e deixa Você pode pegar munição Recarregar no carro Entendeu? Se você tiver com o seu veículo pessoal, né Dá pra recarregar Eu vou recarregar o máximo, velho Eu quero deixar todas as armas no máximo Muito bom esse jogo, galera Muito bom mesmo É um clássico aí O PS2 Muito show, velho Tá bom Como vou usar tanto a lança granada Agora o seguinte Vou guardar isso Eu vou só trocar Essa bazuca aqui Trocar a bazuca Pela lança granada Essa aqui, ó M79 A M79 Eu já apareci em outros jogos também Por exemplo Eu lembro do Ciprofilter Ciprofilter, né Ciprofilter é jogo de PS1, né Tinha essa arma aqui, mano Muito show, né Vou chamar um carro aqui agora Vou chegar bonito, né, mano Vou chegar bonito na fila Eu preciso do meu f*** car Eu preciso da merda do meu carro agora Tradução, né Eu preciso da merda do meu carro Claro que não é merda É outra coisa, né Mas eu não quero falar o que é, né Vamos lá agora Lembrando que esse jipe de guerra aqui, galera Ele é um carro de combate Ele tem uma ponta 50 em cima Então Quando a gente passar ali pelo Rio de Janeiro A gente vai passar pelo Rio de Janeiro agora Presta atenção, ó Aqui Não, ainda não Agora a gente não quer meter a cara Agora a gente não quer atirar em mim Aqui, ó Aqui, ó Aqui tem Olha lá Ficou bonito, hein Ah, fica legal Agora vamos fazer a missão agora, né, turma Business Sandman Ah, mano Lá tá na outra ilha Deixa eu ver onde é que é Ah, não Nós estamos Nós estamos aqui Vamos ratar Só seguir Só seguir o fluxo da rua Lembrando, galera Que eu tô chegando ao final desse game E eu vou querer saber qual é o próximo jogo que vocês vão querer que eu zere, né Então Vocês já vão deixando nos comentários aí Não na live Mas deixa nos comentários do vídeo Né Quais são os jogos que vocês querem que eu zere O próximo jogo aí Escolhido por vocês Lembrando Tudo que vocês pedem eu vou lá e faço com o maior amor e maior carinho, né, galera? O canal é pra vocês também, né Bem, chegamos aqui na bagaça aqui Sandman Fala aqui com o Sandman E aí, Gustavo, beleza, cara? Tony Tony Como é? Como é? Como é que você tá? Eu sei Eu quero isso Eu quero isso pra você, Tony Eu quero Gustavo Fala pra mim Como é que tá o áudio da live aí, galera Tanto do jogo Quanto da minha voz Dá a luz aí Eu quero dar uma apresentação pra você, Tony Você pode comprar a maior source de produto deste lado de Colômbia Você tem o sistema de apoio em lugar e você tem o Miami Isso vai garantir que você tenha um suporte constante e seguro Isso vai completar o seu empírio e permitir que você se concentrar no que é realmente importante Sosa Isso é bom, cara Realmente bom É um prazer em fazer o negócio com você, ok? Boa sorte, Tony Boa sorte, Tony Bem, nível máximo do Scarface não vai mais subir o leve, entendeu? Nós já estamos no máximo Entendeu? A única coisa que sobe agora é o dinheiro, entendeu? Vamos lá pra próxima missão lá, né, mano? Conversamos com o Sandman O Sandman Pô, velho Deu sacanagem não Tô vendo o bagulho ali Ou não Esse cara toda hora tá mijando naquele vaso ali, mano Sem sacanagem nenhuma Segunda vez que eu olho pra lá Ele tá usando aquele banheiro Eu acho que a função dele é só mijar, mano Olha lá, quer ver, ó Quer ver? Ele tá aqui fora, né Eu vou sair Vou fazer esse teste aqui, mano Pronto Vou sair e vou voltar de novo Só pra ver Se o cara tá usando o banheiro Eu acho que o cara fica usando só o banheiro, mano Deixa eu ver aqui Ah lá, usando o banheiro de novo, ah lá Ah lá, mano Só o do banheiro de novo Não falei pra vocês? Caralho, o cara só fica mijando, mano Ó, o vaso O vaso tá lá, ó No meio da janela Na parte de baixo, tá vendo? Vamos lá Vamos puxar pra cima Não parar de palhaçar Valeu, Gustavo Valeu, 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 valeu Sóça Nossa, velho Sóça Calma aí Na outra ilha Temos que ir pra outra Temos que Nossa Eu acho que é a missão final, hein, galera Não tenho certeza, não Mas Eu acho que é a missão final, mano Tem que chamar outro carro Esse carro aqui não vai me levar Até onde eu quero ir, né Cara, será que é a missão final? Será que é a missão final, velho? Caraca O maluco atropelou o cara lá, mano Pô, você não viu o maluco aí, não, velho? O motorista Meu motorista atropelou o maluco, velho Você é louco Vamos lá Eu acho Cara, eu acho que é a missão final, mano Vamos ver, né Será a última fase, filhão? Bem, eu não sei qual é a parada Eu vou chegar com o carro de guerra, mano Só a mente Eu não posso te ouvir, mano F*** Isso é um negócio importante, mano Ok O que é, meu irmão? Isso é um negócio importante Pô, o Tony Montana xinga demais, velho É porque eu não curto ficar palavrão Nossa, o cara arrancou minha porta Olha lá, velho O cara Nossa, eu vou chamar o cara não Não Pô, o NPC Cara, os NPCs de todos os jogos É zoado, velho Todos Eu não conheço um jogo O jogo que eu acho que o NPC é melhorzinho É no GTA IV, velho Mas todos os jogos o NPC atrapalha, mano Tu vê Eu trouxe um carro blindado Pra poder Chegar lá arrebentando na parada E o NPC arranca a minha porta Entra aí, otário Vamos lá Chegar aqui Chegar quebrando, mano Vamos ver qual é a parada aqui, mano Tô sentindo que eu peguei o caminho errado Acho que é pra cá, hein Acho que é pra essa gangue aqui, velho Vamos lá, ó Não, o cara O cara tá vendo que eu tô com um carro ponto e cinquenta Um carro com uma metrisa do ponto e cinquenta Ele vai querer vir em cima Tchau Maluco, os cara Mano, esse aqui tá geral de... Tá geral de motosserra, velho Até o chefe aí, ó Olha, eu tô com zero de dinheiro no bolso Olha lá, ó Tem quinhentas gramas de cocaína e zero de dinheiro embaixo No canto... No canto... Esquerdo inferior, beleza? Vê que eu tava na mão do... Do cara lá Um milhão O cara tava com um milhão, velho Pô, na moral, eu vou salvar esse... esse... esse dinheiro É um milhão, né Eu tô aqui Vou lá no banco rapidão Pega a esquerda e a direita Esquerda Direita Sigo Olha o carro forte Eu não gosto de roubar carro forte, não, velho Vou ali salvar só esse dinheiro aqui, mano Que é um milhão, né, filhão Um milhão é... é dinheiro pra caraca, velho Você matar as gangues é bacana, mas... tipo assim, é demorado, né Vou salvar aqui rapidão, mano Não custa nada um milhãozinho no bolso a mais, né Porque eu vou... eu tenho certeza que eu vou morrer, velho Eu não... eu não tô falando que eu acho que eu vou morrer Eu sei que eu vou morrer Porque até você pegar o esquema da... Da fase, mano Vou salvar aqui o dinheiro aqui Cadê a mulher? Fala comigo Ó Ô coroinha, ô coroinha, ô coroinha Nossa, aí os atendentes aqui são muito gatas, velho É pro juros ficar alto Ah, galera, outra coisa Eu vou explicar um negócio pra vocês Quando vocês compram lá, é... O lance da financiamento lá, financeiro, né Você não cobra mais taxa pro banco Vou explicar aqui Eu esqueci o nome do negócio Deixa eu explicar pra vocês Lembra que eu tinha que negociar com o banco sempre? Vocês lembram disso? Então Quando vocês compram essa parada aqui, ó Aqui, ó É... investimento, tá vendo? Quando você compra aqui, ó Montana Caramba, acho que é isso aqui, cara Fitness Eu acho que é Production Road Record Caramba, velho Agora eu não lembro o que que é Eu não lembro o que que é, mano Financial, isso aqui, ó Montana Financial É isso aqui mesmo Quando você compra essa parada aqui Custa 50 milhões, né 50 milhões Vocês... Não negocia mais com o banco Não existe mais juros Você pode ir lá salvar o jogo à vontade Toda vez que você... Toda vez que você queria salvar o jogo Se tivesse com o dinheiro na mão O banco te roubava, mano Até 30%, 40% Dependendo da situação Pô, ele arrancava quase a metade do teu dinheiro, mano Então tu fazia uma missão difícil pra caramba Sobe aí, otário Fazia uma missão difícil pra caramba Chegava lá, o banco arrancava tudo Te deixava pelado, mano Tu pode na vida real, né, mano? O banco também na vida real, mano Sacanagem, não Quem tem cartão sabe o que eu tô falando, né Vai da frente, meu irmão? Ah, vou atropelar, mano Tá vendo que eu tô na maior correria aqui Esse daqui eu fui pegar esse atalho, mano Um carro desse grande pra caramba Arrastando em tudo Ai, velho Pra missão logo Antes que os NPCs me matem Pra missão logo Eu tô explicando isso pra você A galera, é... Tem muitos amigos aí Que estavam... Inclusive o Toquinho, né Perguntou como é que faz pra jogar no PS2 Com o canhão arrebentado Eu vou... Depois eu vou fazer um esquema Pra ele jogar no PS2 com o canhão arrebentado também, né Tem que chegar lá do outro lado E de repente ele vai querer jogar esse jogo Então eu já tô explicando já O detonado já... Já tento... Todos os detonados eu já tento passar aí já Mano É aqui dentro É um prédio Isso aqui é um prédio É aqui dentro, mano Deixa eu ver o que é o negócio aqui É aqui dentro mesmo Só que eu vou ter que pegar aqui a escada Ah, o jogo vai sacanear O jogo não vai deixar o de carro O jogo não vai deixar o de carro, mano Isso é louco Olha lá Não tem como entrar aqui de carro Justamente pra você não apelar no carro de ponto 50 Olha lá, é ali a missão Caramba, velho O jogo vai apelar muito Tô até sentindo Cara, você é louco Ah, um avião? Não entendi Eu não entendi por que o avião Eu acabei de vir da cidade agora Lá da outra cidade Do outro país Eu acabei de vir da cidade É algo que está interessado para todos nós aqui Eu tenho um problema Eu tenho um problema Eu tenho um problema Eu tenho um problema E colovo algumas tanques No prato Vamos Você acredita que as amigos Nosso amigo Nosso tópico de Washington Aperte de bolivianas Aperte de Miami George F*** Washington Eu tenho eles no meu Pocetão Um pouco de balão Aperte de verde Aperte de mão Você faz eles Aperte de outro lado Por um dia Nunca se afirou Ninguém Jesus Jesus Você F*** Lajos Já escutaram uma explosãozinha ali já né mano Galera pra quem não sabe Isso é o Sosa que tava falando aí né Então galerinha O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Não esqueça de checar sempre a playlist do canal Para conferir os detonados do canal Beleza Nos vemos num próximo vídeo Lembrando que o detonado Completo do Scarface Não só do Scarface Como os demais detonados Estão aí na playlist do canal Belezinha Deixa aquele joinha aí Tamo junto Até o próximo detonado Valeu